A Argentina com Emiliano Martínez da baliza, defesa com Montiel, Cristiano Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Paredes no meio campo, Giovanni Lo Celso, Nico González, Lionel Messi, Lautaro Martínez nas posições de ataque, Lionel Scaldoni faz uma mão cheia de alterações na equipe e acabou por ser o principal motor, o principal remador contra a Marem, mas a final não foi, foi um cruzamento de pé direto para o acabeçamento! Coutinho Romero marca para a Argentina tão cedo no jogo, a embarranquilha, Alves Leste, que se adianta no marcador, subiu numa escada muito íngreme, o central da Atalanta encabeçou para gol. O central de Córdoba, a boa maneira de escutar, este livre, a bola na entrada da grande área não chega. Messi estava perseguido por Davison, 6 vezes, é um jogo para Marcos Acuña, recebeu, disparou, a bola desvia num jogador colombiano que era meio de nível, sai pela linha final, canto para a Argentina. Dias, cruza para dentro da grande área, corte, desarrombada, trancas na porta, canto batido, bolas 20, chegava ao primeiro posto e o corte... Era a incursão de Medina à direta, mas vai quadrado, ou tentar, não sei se foi um passo, foi... Levantou, a bola não subiu muito, ainda chegou a entrada da grande área, outra vez Messi pegou mal na... Ele é muito forte naquelas ações da esquerda. Grande bola de Lerma para Quadrado, que vem em cima, perforou, a equipa argentina, que categoria de paredes a marcar o 2-0 para Alvin Celeste e destaca-se na frente a equipa argentina, parecia uma faca por entre a manteiga. Parecia o Messi. O Messi, 0,5 Messi, número 5. O fase final da temporada a recuperar o passe é para Messi, vai tentar chegar... Estava pré-convocado, depois acabou por entrar o Edwin Cardona na convocatória, o Villa, o Franco Fabra, que era habitualmente... Medina, cruzamento de Uribe, não sai à primeira, ganha quadrado, vai escutar... Bom tapete, canto de bola, vai para o segundo posto, o cabeceamento, ao meio da baliza, defende Emiliano Martínez com Otamendi, penso eu, a reclamar uma falta. No seu, na sua base em Ezeiza, cruzamento de Giovaninho. Em relação a paredes, mais vão desajustar os médios colombianos. Isso pode dar espaço a Messi. Levanta a pata contra o colega, na Argentina, quando não tem a bola, lançamento para Luís Dias, ele é muito veloz, mas antecipa que é jogador do Alilá, que vai ser treinado por Leonardo Jardim. Ante já batido para a entrada da pequenária, Martínez com segurança a subir e agarrar, apesar da ameaça de Arrimina. A esquerda para Marcos Acunha. Demarcação de Nico González, antes da linha final, cruzamento, corta de Otamendi. Dentro, Nico González à esquerda. Bola tensa a viajar até onde está Acunha, de primeira, contra... Bola levantada para a pequenária, saiu Emiliano Martínez, apesar da próxima... Mas da grande área, quadrado, cruzamento, para o corte! Podia ter dado um resultado desastroso para as inspirações que... Oé por 3-0, canto batido para a pequena área e foi a queda e as insimulações. Agora a entrada da grande área, Uribe, a tentar o remate e acertou em cheio no jogador argentino, cometeu falta, foi... Assinalada a falta... Juan Quadrado, pressionado por Marcos Acunha. Quadrado tentou ganhar posição, sofreu falta de Acunha, livre, a favor... Quadrado levanta a bola para a grande área, o Dias, a Corria... Muito bem! Quadrado a levantar a bola vai ser cortada... O passo é muito bom, atenção a Lautaro Martínez dentro da grande área, atira grande, defesa de Ospina! Ainda sobra para uma recarga ao lado, ela acerta na malha lateral, Nico González. Que relâmpago para a se rasteira, entrada grande área, Jovenelos Celso, muito bem... Lautaro Martínez é para a entrada grande área... A bola para perto da bandanela de canto, o capta ainda dentro das quatro linhas, mas o cruzamento é muito bom... Segunda vaga com paredes e Messi, pequena tabelinha ao passo, a ideia era muito bom... Já batido, entrou na pequena área, saiu outra vez a punho... Ou seja, atrair a pressão do Lerma... E o Messi arranjava sempre espaço... No Lautaro... A bola é muito boa, atenção, mas é ele que tira o cruzamento para a zona do segundo posto... Muito chegado à linha final, o quarto é mais bombeado, vai ter com Zapata a cabeceira... Vai aparecer o Ierrimina... E é um choque, é uma colisão aérea entre Ierrimina e Emiliano Martínez... O Briel a recuperar, deu a bola para Matheus Uribe... Cruzamento... E agora a queda de Lautaro Martínez, a entrada da grande área... Livre, vigiado por Medina, tem o Lautaro Martínez a pedir a bola da grande área... O cruzamento... Messi... Vai bater a bola, direitinho para a baliza, mas o Espina também estava no local certo e defende... Era lança para fora da grande área... São constituídos pela equipa de arbitragem que a Argentina tenta aproveitar com mais um lançamento para dentro da grande área... Nicosílio... Cruzamento, mas muito bombeada a bola... Marchesina agradece, subiu e ganhou... Nas alturas, entretanto vai sinalar uma falta a dúvida... Marchesina a chegar ao Lautaro Martínez, divide com o Davison Seixas, tenta ir à segunda, corta e arrimina... Muriel veio pedir a bola ao pé de Quadrado, é ele que tira o cruzamento, o corte... Simulações de Juan Quadrado, dá para a entrada da grande área... Remate, desvia... Na cabeça de Otamendi e sai pela linha final em canto para a Colômbia... Aqui por muito que o... Diretamente para o ataque, cai na zona onde está Duvando Zapata, mas a vigilância é de... Entra na zona do segundo posto, atenção à finalização, não acontece Marchesina, vai levar ele e agarra... E desta vez o Zapata... Juan Quadrado, 3 para 3 no ataque colombiano, muito bem Quadrado, mas depois é agarrado pela camisola por Romero, livre para a Colômbia... Livre para Muriel a executar, a bola passa por cima da barreira, desvia num argentino... Muriel, bem jogado, o Duvando Zapata disparou... Saiu o Morteiro, mas desviado do elvo e ofereceu perigo para a baliza... Quadrado, vai ao chão depois do... Autorização concedida, livre cobrado para o capseamento... A bola passa ao lado da baliza do Marchesina, que foi a primeira atribuição do Barra... Mas no mesmo país, na Colômbia, tens várias altitudes... Obriga o Guardião a bater na frente, agora uma queda feia, a envolver o Ninho... É assim, 3 jogadores colombianos na grande área e atenção que se reclama e é penalti... Eu penso que nem eu toque com o braço, desde logo o Otamendi tocou na cara do Colômbia... Muriel já foi autorizado a bater e marca para a Colômbia... Está reduzida a diferença no marcador e festeja os adeptos cafetários em Barranquilha... E já se ouve o caldeirão do Metropolitano... Colômbia entra na discussão do jogo... Autorização para executar este pontapé livre, já bateu, entrada da pequenária, corte... Já batido, quem vai aparecer, o corte... Lorca a tentar chegar à bola, a proteção do Rorsario fica caído no chão, o jogador colombiano... Que era Vilmar Vários... Lá o Dr. Martínez antes de marcar-se, Rodrigo de Paul, vem para dentro... Rodrigo de Paul, embrulharam-se dois jogadores, falta de tesírio, livre muito perigoso a favor da Argentina... Matar, direto à baliza e atira o mesmo, a bola... Ainda vai para a zona da barra, a espinha dá uma palmada, não evita o pontapé de canto... Deixas, mas cortou mal, Lá o Dr. Martínez, a baliza vai sobrar para o remate de González... González vai ao chão, derrubado por distância... A ideia é desmarcar Montiel, mas que bem jogado Montiel, cruzamento, corta na missão esquerda... González muito bem a passar a bola por um lado e a buscar pelo outro, cruzamento... O passo é ótimo para a finalização, grande defesa... Quadrado, cruzamento e Arrimina a saltar, capseamento do Marca, Marca... A Colúmbia empata mesmo em cima da hora, Mica, o Marca a capsear... E Martínezinho não conseguiu evitar que a bola fosse para a baliza... Este gol fez-me lembrar o do Mambique, dos Camarões contra a Argentina... A pesar do lento inicio da campanha clasificatória de Colombia... Ambos bandos se mantienen entre os favoritos para sair do grupo... E esperamos que seja um encontro cercano com a Argentina, simplesmente tenendo ventaja... Su variedade de qualidade de ataque deveria poner ao lado de Escaloni por encima da linha... Ya que miran a todos, pero confirman seu lugar no torneo do próximo ano em Catar... Colombia, alineación... Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tecillo, Cuadrado, Cuellar, Uribe, Díaz, Muriel, Zapata... Argentina, alineación... Emiliano Martínez, Foyt, Otamendi, Martínez Cuarta, Tagliafico, Martínez, De Paul, Paredes, Di María, Messi, Agüero... Ospina, Martínez, Martínez, De Paul, Paredes, 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 De Paul, Paredes